E hoje você vai finalmente descobrir como conseguir ganhar um dos 10 mil emotes da P.E.K.K.A Esse daqui galera, que você vai ganhar e é exclusivo no Clash Royale Se liga só, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, olha você vai conseguir agora, a partir de agora você está vendo o vídeo que vai te dar este emote aqui O emote da P.E.K.K.A exclusiva dos criadores no Clash Royale Sim, o emote do aniversário do Clash Royale Olha que legal, manos, muito legal E é o seguinte, a partir de agora você já vai ficar ligado como vai conseguir ganhar Porque eu vou começar a loucura dos torneios Os 10 torneios de mil pessoas que todos vão ganhar os emotes Bom, antes de falar sobre isso, eu quero mostrar pra vocês aqui na loja Temos algumas novidades, nós vamos comprar agora também esse emote do Spark Que tá muito legal, ainda vem 20 mil de ouro, mas 100 gemas Muito bacana galera, antes de tudo vamos comprar aqui também Tem aqui, pegar um baúzito de leve Ganhamos mais nova carta aqui, comprar também a Curadora Guerreira E aqui embaixo, antes de começar com qualquer coisa Coloque aí pra vocês ajudarem o canal Bruna Clash Insira o código do criador, você vai poder ajudar a nós criadores Sem gastar nada a mais por isso Vem aqui e coloca Bruno Clash Dá o okzão E você tá apoiando o Bruno Clash na loja do Clash Royale E aí sempre que você fizer uma compra aqui na loja Uma parte do valor que você comprar Vem pro canal sem você precisar pagar nada a mais por isso, beleza? Marca, manda lá no Twitter, no Instagram Me marca que eu vou dar premiação pra vocês Pode ser que você ganhe também o emote da P.E.K.K.A. De repente, se você marcar lá, você pode também ganhar, beleza? Bom, agora que a gente já tá ajudando, apoiando o canal Bruno Clash Vamos comprar aqui o nosso emote da Spark Compramos rapaziada, processo realizado Olha, abre a tela, eu nem tinha percebido Vem também uma carta lendária Qual é a carta cemitéria? Oh meu Deus Cemitério pra gente, muito top, mano Fazia tempo que não gritavam Que loucura, rapaziada Ganhamos muito Nossa, vale muito a pena essa oferta Ganhamos o emote ainda exclusivo da Spark Ganhamos 20 mil de ouro Mais gemas e ainda os tokens Muito bacana, de verdade Galera, vamos utilizar então Vamos pegar aqui nosso emote novo Cadê o emote novo? Cadê o emote novo? Cadê a Spark? Cadê a... Meu Deus, cadê a Spark, mano? Cadê você, Sparkera? Deixa eu ver, vamos achar aqui devagarzinho Porque eu tô ficando louco, eu acho Que isso? Cadê a Spark, mano? Cara, eu vou reiniciar o jogo Porque não veio a Spark Vamos lá Agora sim, galera Olha, eu não sei Eu acho que eu não tô louco, né? Editor, vê aí Se tivesse na imagem anterior Pode me zoar Mas eu acho que não tinha Bom, tá aqui pra vocês, ó O novo emote da Spark Vamos colocar aqui, ó No lugar desse aqui Vamos lá Olha que bacana, hein? Emote da Spark De aniversário de 4 anos, mano Tá muito legal E pra continuar a doideira Ah, e eu mostrei pra vocês aqui também Diretamente Eu fechei já o desafio do aniversário, né? O desafio do Royale Moderno Fechei os dois, né? E já com isso Garantir também O meu emote do gigante real Do aniversário Tá muito legal realmente Bom, a gente vai fazer uma zoeira Porque é o seguinte, manos É o seguinte Hoje A gente já começa a falar Por quê? O que acontece? Hoje nós temos aí A última rodada Da primeira fase Do Mundial de Clash Royale Então Já deixa marcado Na sua agenda O primeiro torneio Valendo mil emotes No Clash Royale Pra vocês Vai acontecer Nesta Quinta-feira Às 20 horas Exatamente Quinta-feira 20 horas Marca na sua agenda Porque vai ter Aí pra você A famosa live Do emote No Clash Royale, mano Então é isso Quinta-feira 20 horas Live Do emote No Clash Royale, mano Bom Enquanto isso A gente vai falar também Sobre isso daí Mas Vamos jogar uma partida aqui Com esse deck O deck de lava Que tá muito forte Então Partiu Primeira partida E a gente vai conversando Então é o seguinte Todo mundo que estiver Na hora da live E entrar no torneio Vai ganhar de imediato Não precisa ficar Entre os primeiros Entrou no torneio Já garante O seu emote Da P.E.K.K.A. De aniversário No Clash Royale Olha que bacana, hein Bom Vamos lá então Vamos fazer a nossa Zoeira aqui Vamos ver se a gente Encaixa nosso deck Aéreo Qual será a dele, hein Qual será a dele Qual será a ideia Do deck dele, hein Vamos ver, vamos ver Vou colocar aqui Minha bruxa daqui a pouco E agora eu vou ficar ligado Pra ver o que eu coloco Hum, é um golem É um golem É um golem Vamos ver se a gente consegue Acabar com ele rapidamente E o nosso mineiro Tá lá batendo na bruxa Vai acabar destruindo A bruxa também Mas um boa Boa, boa, boa Já consegue ali destruir A bruxa A gente defendeu aqui Beleza Tudo bem, tudo bem Tá show de bola E agora a gente coloca O venenão Pra tentar acabar ali O quanto antes Com aquela máquina E enquanto isso Vai chegando O nosso combo Meus amigos Aquela torre Está No chão Galera É isso A nossa torre já A nossa não A dele já foi embora Já caiu a torre Ah, mas toma muito do outro lado Beleza Calma Calma que tá ok Vamos lá então Vamos começar a doideira Segura Segura Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos destruir o nosso adversário Ó, dragão infernal ali Já tá preparado Tudo no esquema Tudo esquematizado Pra poder fazer bonito Vamos lá Vamos preparar nosso ataque aqui também Já botei meu bebê dragão Eu precisava do meu veneno Seria muito bom Se tivesse o veneno ali na hora Mas por enquanto nada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vou botar aqui meu mineiro Aqui desse lado Pra tentar fazer pressão E conseguir derrubar Hum, agora vai cair aquela máquina Ih, essa torre aí meus amigos Parece que vai dar bom pra gente Vamos ver se vai dar Vamos ver se vai dar Tá, não derrubamos a torre Não derrubamos a torre Mas tá beleza Vamos que vamos Estamos na vantagem Estamos na vantagem Botei meu Meu lavaround E vou colocar um venenão Vou colocar um venenão Podia ter esperado um pouquinho Podia ter esperado um pouquinho Seria ótimo Mas tá tudo beleza A gente vai conseguir ali Dar o dano naquela Naquela fornalha também Vamos pra cima agora, hein Vamos lá Vamos com tudo Pra acabar com aquela Aquela doideira ali Que ele botou Aquele golem Golemzão Que é minha carta favorita Mas hoje eu não tô jogando de golem Hoje eu não tô jogando de golem Não Vamos de veneno Pra acabar com aqueles servinhos Meu Deus Meu Deus Vamos dar dano lá de novo Vamos dar dano lá de novo, hein Agora sim a gente acabou com ele Vai de mineirão Vai bater ali O bebê dragão Vai conseguir dar um dano Pelo menos Deu um daninho De leve E a gente bota outro lava round Pra fazer pressão Ele veio com o bruxo lá de trás Ih, mano Acho que não vai dar não Acho que é hora De botar em ação Os nossos emotes Olha o Spark aí, meus amigos Olha o Spark aí, meus amigas Botei aqui o Sparkão, ó Cê é louco Mano Muito top E olha a P.E.K.K.A. É isso, mano Não entendi nada, mano Meu Deus do céu Ganhamos a partida Foi muito bom, galera Foi muito bom A gente aqui Tá na briga aqui A gente vai continuar jogando E fazendo as zoeiras Mas é o seguinte, galera O recado principal é isso mesmo A partir de amanhã, quinta-feira Às 20 horas Quinta-feira Amanhã ou hoje Não sei Quinta-feira, 20 horas Tem torneio Valendo mil emotes da PEC Quem sabe eu não dou mais alguns No chat também Então fique ligado Mais de mil pessoas Vão ganhar emotes Nesta live, galera Beleza? Bom, esse era o recado Eu queria passar pra vocês Ainda deu bom Peguei esses 400 também Deu maravilha Então é isso, manos Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se não quer perder a live Aqui na quinta-feira Às 8 horas da noite Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Porque você pode perder Se você vacilar, hein, galera Então não esquece Se inscreve no canal Deixa o seu like nesse vídeo Comenta aqui embaixo Com a sua tag Vai saber se eu não te dou Mais um emote aqui Nos comentários desse vídeo Tamo junto, galera É nóis Um abraço Falou Fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, só boato Inscreva-se Inscreva-se E aí E assim ficou pronto.